Olá a todos, aqui é o Redman Games e hoje eu vim aqui tirar dúvida sobre essa questão de porquê que os meus jogos da Steam não estão aparecendo mais após a formatação do computador. Então eu tenho esses jogos aqui instalados, o Arc, por exemplo, o que a gente precisa entender é para onde a Steam está direcionando os meus jogos, para eu poder entender porquê que ela não está reconhecendo essa pasta. Então por exemplo, o Arc, ele estava instalado nessa pasta aqui, Steam Library, que é a livraria da Steam. Porém, eu não estava entendendo porquê que a Steam não estava reconhecendo essa pasta. O que que aconteceu? Você precisa saber disso, para onde ela está direcionando o seu jogo. Como é que você vai saber? Você vai vir em Steam, Configurações, você vai em Downloads, aí vai ter aqui, Pastas de Biblioteca. Você vai clicar aqui, e olha só o que aconteceu. Ela está direcionando o jogo para outra pasta, que está apenas escrito Steam. Porquê que ela faz isso, eu não sei. Porquê que ela não direciona sempre para a mesma pasta com um nome só, eu não sei. Às vezes direciona para a Steam, às vezes direciona para a Steam Library. Aí é onde acontece esse bug. Eu formatei o meu computador, e simplesmente os meus jogos não estavam mais aparecendo. Eu estava pedindo para instalar o jogo de novo. E se eu instalasse o jogo de novo, ia ficar dois jogos ocupando a memória do meu HD. Quando eu entendi que o Steam era a pasta para onde ela ia direcionar agora os jogos, e não como anteriormente que era Steam Library, eu peguei, renomeei, tirei esse Library, deixei só Steam, e o Steam, eu coloquei esse Library no lugar. Eu fiz a troca das pastas, fechei a Steam, abri novamente, e automaticamente ela reconheceu os jogos. Simples assim. Eu assisti vários vídeos no YouTube, cada um falando de um jeito, cada um explicando de um jeito, e eu não consegui resolver meu problema. Eu tive que entender a situação, o que estava acontecendo, depois de horas tentando, para conseguir resolver meu problema. Então é simples assim. Você vai verificar aqui, aonde que a Steam vai direcionar os seus jogos, qualquer coisa. Você simplesmente pode adicionar a pasta, aonde já está instalado o seu jogo. Por exemplo, se aqui, não tivesse o disco F, só tivesse o disco C, mas os meus jogos estão no disco F. Vai aqui, adiciona a pasta, vai aparecer uma lista, você vai direcionando, escolhendo a pasta, até onde o seu jogo está, e confirma. Agora, automaticamente também vai dar certo. Tem essas duas tentativas que dão certo. Espero que eu tenha ajudado você. Qualquer dúvida, deixe aí na descrição, se eu puder ajudar. Eu vou tentar ajudar. E se eu resolvi o seu problema, se eu te ajudei, me ajuda também se inscrevendo no canal, curtindo. Vamos nos ajudar, né? Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa, deixe aí o seu comentário. Até!